Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você, quinta-feira, vinte e um de janeiro, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia, Jonathan Davares. Bom dia, Edgar, olá ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming e imagem pelo Facebook, em áudio do nosso aplicativo, pelo site Onda West FM ponto com do BR e no FM em cem vírgula treze. E agora, os destaques para esta edição. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal. Onda. Oito e trinta e dois, Piuí recebe trezentas doses da vacina contra a covid-dezenove. Técnica em enfermagem da Santa Casa, Nisseia de Jesus, foi a primeira piuiense a receber a vacina contra a covid. Em Piuí, Praça Padre Alberico é interditada para evitar aglomerações. Prefeitura e Associação Comercial esclarecem dúvidas sobre o novo decreto de enfrentamento a covid. Taxa de incidência segue em alta e comitê da covid-dezenove mantém dez regiões na onda vermelha do Minas Consciente. Lar São Francisco de Piuí faz campanha para reformar a cozinha. Paróquia São Sebastião de Capitório realiza live solidária neste domingo. Litro da gasolina sobe nas refinarias e aumento chegará ao consumidor. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras informações adequadas para cada momento da sua vida. Abra a sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete e oitenta e dois. Jornal da Onda. São oito horas e trinta e quatro minutos, o boletim da covid dezenove do município de Piuí desta quarta-feira registrou trinta novos casos da doença, totalizando agora mil cento e quinze casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também trinta e oito pessoas recuperadas nessa quarta-feira. o total agora de recuperados é de setecentos e oitenta e cinco. Duzentas e noventa e sete pessoas tratam uma doença em casa. Dezessete pessoas seguem internadas, sendo cinco na Santa Casa de Piuí e doze em outros hospitais, sendo a maioria na cidade de Passos. Quatrocentas e sessenta e nove pessoas são monitoradas, sendo que uma está internada na Santa Casa de Piuí com suspeita de covid dezenove. Até ontem, três mil seiscentos e cinquenta e três exames haviam sido realizados em Piuí. Bem, são oito e trinta e cinco, a repórter Sônia Nery traz a informação de que o governo do estado de Minas Gerais tem feito levantamento e que a taxa de incidência da covid dezenove segue em alta e por isso algumas regiões de Minas Gerais continuam na onda vermelha do Minas Consciente. Vamos ouvi-la. A taxa de incidência do coronavírus em Minas aumentou dezenove por cento na última semana, por isso o comitê extraordinário covid dezenove decidiu manter dez das quatorze macro regiões de saúde na onda vermelha do Minas Consciente. Nessa fase do plano é autorizada abertura somente dos serviços essenciais como padaria, supermercados, farmácias e bancos. De acordo com João Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, o estado tem feito um grande esforço para distribuir a vacina o mais rápido possível, mas o número de doses disponíveis ainda é limitado e os cuidados devem ser mantidos. Tivemos essa semana o início da vacinação no estado, todas as nossas regionais já receberam as vacinas, então isso pode dar uma sensação pra população que digamos a briga está vencida, né? O que eh não é a visão mais apropriada pra esse momento. Nesse momento, então, é muito importante com que todos os, né? Todas, todos os cidadãos, todos os gestores municipais, eh permaneçam aí com as medidas de distanciamento, com as fiscalizações, como tem sido o norte nas últimas semanas. O comitê ainda definiu que as regiões norte, noroeste e triângulo do norte também seguirão na onda amarela. A macro região triângulo sul permanece na onda verde. As recomendações válidas a partir do próximo sábado vinte e três de janeiro visam controlar o avanço da doença e fazem parte das orientações para retomada segura e gradual das atividades econômicas. Da agência Minas Sônia Nery. Jornal da onda. Jornal da onda. São oito horas e trinta e sete minutos, as primeiras doses da vacina contra a covid-dezenove chegaram a Piuí por volta do meio-dia dessa quarta-feira vinte de janeiro. Você acompanha aqui ao vivo a chegada das vacinas aqui no município de Piuí, o comboio com os veículos dos municípios aqui da região, das prefeituras de Piuí, Doresópolis, São Roque de Minas, Capitólio já foi entregue agora pela manhã também, pimenta, vargem bonita, escoltada aí pela polícia militar e agora cada viatura da polícia militar que nós mostramos agora há pouco vai fazer a escolta dessas vacinas até a secretaria de saúde. Bem, a vacina chegou a passos na terça-feira, foram pouco mais de nove mil doses trazidas de Belo Horizonte por um avião da polícia militar de Minas Gerais. Cada um dos vinte e sete municípios atendidos pela superintendência de saúde recebeu as doses proporcional ao número de habitantes. Aqui na nossa região que compreende Piuí, Capitólio, Doresópolis, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita foram distribuídos de acordo com o levantamento feito pela superintendência. Piuí recebeu trezentas doses, Capitólio oitenta e duas doses, Doresópolis dezesseis doses, Pimenta, setenta e cinco doses da vacina, São Roque de Minas, cento e vinte e seis doses e Vargem Bonita, vinte e duas doses. Os veículos das prefeituras da região pararam no posto policial de Piuí, na rodovia MG zero cinquenta e receberam escolta policial até as secretarias de saúde dos municípios. As trezentas doses da vacina que Piuí recebeu foram levadas direto para a central de vacina do município, na praça doutor Avelino de Queiroz. Lá foram acondicionadas em local com temperatura apropriada. A secretaria, a secretária de saúde Rosângela Guerra explicou quais são os grupos prioritários que serão imunizados com essas primeira, com essa primeira remessa de doses da vacina contra a covid-dezenove. Vamos ouvi-la. E foi médico, enfermeiro, fisioterapeutas, né? Que ficam diretamente com atendimento de máscara, reabilitação respiratória, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Depois nós vamos vacinar o SAMU, porque o SAMU estão fazendo as remoções e depois nós vamos passando pro pronto-socorro, né? Que também está diretamente ligados, UTI e aí a gente vai. Quando terminar essas trezentas doses, nós vamos aguardar quatorze dias pra gente estar realizando segunda dose. À medida que for chegando as vacinas, essa segunda dose já está garantida. À medida que for chegando as vacinas, nós vamos vacinar nos grupos prioritários. Terminando a Santa Casa, nós vamos passar pra instituições de longa permanência, que são os dois asilos. E depois nós vamos pros nossos PSFs, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos técnicos de enfermagem, nossos dentistas. Aí é prioridade. Então, quando terminar esse grupo, aí nós vamos vacinar as comorbidades. Então, isso, gente, vai ser muito lento. Porque a vacina, na verdade, ela estaria pra gente em março, né? Então, assim, adiantou. Secretária, é importante ressaltar, eu estava aqui agora há pouco, quando eu cheguei, uma servidora aqui da central de vacina, ela falou que já tem pessoas vindo procurar aqui pra ser imunizadas com a vacina da Coronavac. Às vezes pra ter pessoas idosas que saem de casa procurando essa vacina. Não é o momento ainda de sair de casa, né? Não é o momento, pessoal. Vamos ficar em casa, nós fizemos um planejamento, esse planejamento nós vamos ter, nós vamos em todos os segmentos, a gente vai procurar fazer essa vacina nos locais. Por exemplo, Santa Casa, vamos estar indo lá amanhã, vamos estar realizando essa vacina lá na Santa Casa. Quando a gente for no SAMU, nós vamos no SAMU fazer essas vacinas no SAMU. Quando a gente partir pro asilo, nós vamos fazer essas vacinas no asilo. Então, e essa, a central de imunização, ela vai ficar pra rotina e a logística de caixas, limpeza das caixas, acondicionamento dessas vacinas, então não preocupem, não vai ser a hora agora. Quando a gente for vacinar os idosos, nós vamos de casa a casa. Então, nós vamos estar protegendo vocês, não preocupem, vocês não vão se expor. A não ser quando a gente for vacinar as comorbidades, que são várias, aí nós vamos fazer um local onde a gente vai ter mais atendimento com muita, muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros estão nos apoiando nessa. Bem, é importante ressaltar novamente, como disse a secretária de saúde, não é um momento ainda pra as pessoas saírem de suas casas e irem até o local de vacinação, a central de vacinação, procurar pela vacina Coronavac, né? Contra covid-dezenove. Essas primeiras doses, como dissemos aqui na reportagem, elas são destinadas neste primeiro momento para as pessoas que estão atuando na linha de frente da covid-dezenove. Essas pessoas primeiramente da Santa Casa de Piuí. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, aquelas pessoas que lidam diretamente com as pessoas infectadas com a covid-dezenove. E depois, a equipe do SAMU, pessoal do PSF e assim por diante. Então, você que está ouvindo o Jornal da Onda agora, não precisa sair de casa, a procura da vacina na central de vacinação. Isso não só em Piuí, em toda a nossa região. A prioridade agora são pessoas que trabalham, profissionais de saúde que estão na linha de frente. Bem, oito e quarenta e três agora, a técnica em enfermagem Nisseia Aparecida de Jesus, de quarenta e oito anos, servidora da Santa Casa de Piuí, foi a primeira piuíense a receber o imunizante contra a covid-dezenove. Ela atua diretamente com pacientes que são internados com suspeita ou em tratamento da doença desde o início da pandemia. Além de Nisseia, receberam a vacina a fisioterapeuta respiratória Andréia Nascimento, de quarenta anos, o médico Paulo de Tarso Picarde, de trinta e dois anos, e a enfermeira Leila Aparecida Teixeira, de cinquenta anos. O ato simbólico que marcou o início da vacinação contra o coronavírus aconteceu na Santa Casa de Piuí e contou com a presença do prefeito Paulo César Vaz, da secretária de saúde, saúde Rosângela Guerra, da diretora técnica da Santa Casa, doutora Graciele País e da diretora executiva Amanda Costa. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, comentou sobre a chegada das vacinas em Piuí e na região. Hoje um ato simbólico onde quatro profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do combate ao covid-dezenove aqui da Santa Casa serão imunizados e dizer que nós estamos muito felizes, né? Não só eu como prefeito municipal, todos os funcionários, a secretaria e agradecer todo o engajamento, toda essa luta que está sendo feita desde o ano passado até hoje para nós vencermos essa pandemia. Eu creio que daqui pra frente as coisas começam a melhorar, essa é nossa intenção, esse é o nosso objetivo, sabemos que nós tomamos decisões mais duras, né? Que aconteceram, eh que vão acontecer a partir de hoje às vinte e duas horas, mas o nosso objetivo principal é o bem da população. Bem, ao final do ato simbólico, os profissionais de saúde que receberam as vacinas falaram ao Jornal da Onda. A senhora sendo a primeira profissional de saúde recebendo esse imunizante que é o desejo de muitas pessoas no momento. Gratificante, emocionante, falar pra todo mundo vacinar, não ter medo, né? Quem sabe com essa vacina vem a cura ou ameniza um pouco a doença que tá devastando muitas famílias. Quanto tempo que a senhora é enfermeira e como que é a atuação? Gostaria que só relatasse a atuação da senhora na linha de frente no enfrentamento da covid-dezenove. Já sou enfermeira nove anos, caminhando pra dez. No início assim eu fiquei um pouco receiosa, mas depois eu vi que não é assim, se eu vou tá bem paramentada com os IPI correto, não preciso ter medo, basta seguir o que tem que ser feito certo. E amor a profissão você consegue, tem que gostar, porque senão você desiste no meio do caminho. Estou aqui com a Andréia, ela é fisioterapeuta respiratória, atua aqui na linha de frente da covid-dezenove também. Andréia, você foi uma das escolhidas pra receber essa primeira dose da vacina. Qual que é a sensação diante de tudo que você está vivendo e está vendo aqui na Santa Casa de Pelé? Olha assim, é uma sensação de felicidade muito grande, né? Poder tá recebendo essa vacina, pra gente continuar lutando, né? E trabalhando, é pra recuperação de todos, dos mais debilitados, né? Que estão com os quadros mais agravados devido à pandemia. E também por se representar a classe dos fisioterapeutas, né? Que é uma profissão que mostrou-se, né? Mimper nesse novo, nesse tratamento desse novo vírus. Ah, você é fisioterapeuta respiratória. Sim, a gente, né? Auxilia na parte da ventilação mecânica, né? Na parte de ajudar mesmo o paciente no conforto respiratório, né? Porque a doença, ela agrava muito o pulmão, né? Que leva a pessoa insuficiência respiratória. Então, a gente trabalha pra evitar, né? Essa lesão mais grave. Estamos aqui com o médico Paulo Picardi, que está atuando na linha de frente aqui da covid-dezenove em Piuí, na Santa Casa. É, eu fico muito feliz, né? Da vacina finalmente ter chegado, é um processo longo até todos serem vacinados, né? A gente espera que isso aconteça em breve, né? Essa imunização coletiva, né? Melhore a situação do nosso, da nossa cidade e do nosso país, que a gente possa voltar a a vida normal, se Deus quiser, em breve. Muito bem, oito e quarenta e oito, ontem à noite, a Praça Padre Alberico em Piuí foi interditada pela Prefeitura de Piuí para evitar aglomerações de pessoas. Também uma outra praça que fica na rua Severo Veloso, eh bem de frente ali a mercearia da Lili, ela também foi interditada, era um local que havia a concentração de muitas pessoas também. Vamos acompanhar, eu estive ontem à noite ali na Praça Padre Alberico, fazendo uma reportagem, vamos acompanhar. Nós estamos ao vivo aqui na Praça Padre Alberico, em um plantão extraordinário da nossa programação, porque agora à noite, a Prefeitura Municipal de Piuí fez a interdição da Praça Padre Alberico, colocou aqui vários gradis, interditando toda a praça, o motivo é que a Praça Padre Alberico é um ponto de muita concentração de pessoas que estava gerando aglomerações. então a partir de hoje, até o dia trinta e um de janeiro, durante a vigência do decreto, a Praça Padre Alberico estará toda interditada. De acordo com a secretária de saúde, que eu conversei agora, a Rosângela, ela disse também que outra praça, na rua Severo Veloso, é uma pequena praça de frente à mercearia da Lili, na Severo Veloso também foi interditada. Nesse local, havia muitas aglomerações de pessoas ali naquela região, também foi interditada. Bem, eu quero fazer um comentário aqui, dizendo que na minha opinião, diante do que eu estou vendo e acompanhando a covid-dezenove, foi uma das melhores decisões que a Prefeitura de Piuí, o prefeito Paulo César Vaz e a secretária de saúde, Rosângela Guerra, tomou diante dessa pandemia. Eh, como a partir de hoje, a maioria do comércio está fechado, eh, não justificaria estabelecimentos comerciais fechados e haver aglomerações nas praças. Ficaria uma situação injusta com aqueles comerciantes que estão com seus comércios fechados. Então, acredito que foi uma decisão sábia nesse momento, porque tem que identificar onde que são os principais pontos de aglomeração, pontos públicos e tomar medidas, né? E essa é uma medida de conter, pelo menos nesses doze dias, aquela movimentação que foi passível aí de muitas críticas nas redes sociais, muitas pessoas comentam. Ah, mas do que que adianta fechar o comércio se a gente passa na Praça Padre Alberico e está lá cheia de gente, lotada de gente, sem máscara, sem sem o respeito no distanciamento social. Então, era preciso uma resposta do poder público em relação a isso. Aí a gente ouve, ah, fechou a Praça Padre Alberico, essas pessoas vão migrar pra outras praças. Que elas sejam fechadas também, né? Pelo menos nesse momento em que todos estão se esforçando para conter o vírus. É o que eu penso. bem, as medidas do novo decreto entraram em vigência às dez horas da noite dessa quarta-feira e vão até dia trinta e um de janeiro. Também ontem teve início o toque de recolher das onze horas da noite até as quatro horas da madrugada fica proibida a circulação de pessoas nas ruas, exceto profissionais de saúde, casos de urgência, trabalho, saúde, segurança, podendo eh o descumprimento dessa medida em sejar no crime de desobediência sujeito a sanção. Outra medida que deve ser observada pela população piuiense é e também visitantes é o uso obrigatório de máscara nas ruas em espaços públicos. A partir de ontem dez horas da noite está valendo a multa para quem for surpreendido pelos fiscais da prefeitura sem o uso de máscara nos espaços públicos. A multa é no valor de cento e oito reais e vinte e sete centavos. Ei, ou aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da covid? Bom, pra fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. Três, dois, um, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar pra fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração pro nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte, respire fundo e pense no que você tá fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a covid. Uma campanha Onda Oeste FM. São oito e cinquenta e quatro, cinquenta e quatro e aqui no Jornal da Onda, Laura Salácio, bom dia, Laura. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, ontem a prefeitura de Piuí, juntamente com a Associação Comercial aqui de Piuí, eh, os representantes se reuniram e traçaram aí um cronograma com algumas dúvidas que foram suscitadas aí durante a publicação do decreto por empresários, população em geral e fizeram aí um um esquema bem objetivo pra gente esclarecer essas dúvidas para os nossos ouvintes. Vamos começar então, deixa eu pegar aqui o meu roteiro aqui pra gente Bem, Laura, eh, o que é permitido e o que não é diante desse decreto que iniciou o ontem? Em relação a publicidade, carro de som. Olha, Edgar, os carros de som são permitidos. Tá, eh, banho e tosa de animais. Já o banho e tosa de animais não vai ser permitido. Funcionamento de imobiliárias e despachantes. Isso será permitido, mas só pode o trabalho interno, sem atendimento ao público. Funcionamento de laticínios. É permitido também sem atendimento ao público. Funcionamento de depósito de queijos. Os depósitos de queijo Edgar não são permitidos, mas poderá carregar os veículos dos queijeiros pra eles continuarem funcionando, né? É, casa de frios. Será permitido, poderá funcionar, pois se equipara a mercearia. Financeira. Financeiras não são permitidas, pois não são equiparadas a bancos. O em relação a trabalho interno. O trabalho interno é permitido, Edgar, porém não pode atendimento ao público em situação quase nenhuma. Tá. Continua, por favor. Por favor. O delivery não é permitido. O delivery é apenas para gêneros alimentícios, Edgar. Tá, ontem a a procuradora do município, a doutora Célia, ela deu um exemplo em relação a isso. Eh, se você tem um estabelecimento comercial, uma loja, por exemplo, de roupas, se você quiser fazer um trabalho interno, você, patrão, e organizar a loja, enfim, nesse sentido, é permitido. Fechamento. Né? Agora, o que não pode é fazer um delivery de venda de roupas. Isso é proibido. Ah, manda uma roupa pra mim aqui, ah, deixa eu ir experimentar uma roupa. Tá, isso não pode. Delivery somente para estabelecimentos que vendem alimentação. Isso mesmo. Em relação a provedor de internet. Os provedores de internet são permitidos sem atendimento presencial. Tá, sorveterias, como que fica? São permitidos somente delivery. Eh, deixa eu ver aqui, lojas de conveniência em postos de combustíveis. Não são permitidas, Edgar. Serralheria, o funcionamento de serralherias. Permitido. Concerto de televisão, por exemplo, eletroeletrônico. Olha, esse caso é permitido somente trabalho interno sem atendimento ao público. O serviço de borracharia. É, permitido. Autoescolas. Só pode funcionar internamente no serviço administrativo. Tá, as papelarias, como que ficam? As papelarias, o material escolar não é permitido, somente trabalho interno que pode. Em relação a cosméticos, eh, lojas que vendem perfumes. Não vai ser permitido. Óticas. Não podem funcionar, nada, nem interno. Tá, e em relação hamburguerias. As hamburguerias não podem funcionar, mas podem ter atendimento de delivery. Tá, somente delivery, né? Somente delivery. Você não pode pedir um hambúrguer e ir até o local, estabelecimento e ficar lá na porta esperando eh. Isso. Ser entregue o lanche. Não pode fazer a retirada. Isso. Loja de embalagens. A loja de embalagens não é permitido, nem delivery, porque ela não é alimento, né? Gráficas podem funcionar? As gráficas podem, é permitido. Serviço interno das gráficas, né? Isso. É, bicicletaria. Também é permitido, só interno. Cartórios, como que fica o funcionamento dos cartórios? O cartório, Edgar, depende da orientação do fórum, então você olha lá no decreto quais que são as orientações do fórum e segue elas. Tá, em relação eh eh churros. Os carros de churros, por exemplo, são apenas delivery, mas eles não podem utilizar o logradouro público. Ou seja, é comum aqui, a gente tem aqui em Piuí, eh aqueles veículos, né? De churros, de cachorro quente. Então, eles não podem ficar, por exemplo, estacionado nas praças em locais públicos para fazer a venda, somente através do delivery. Distribuidoras de bebidas. As distribuidoras de bebidas podem fazer entrega de delivery. Consultórios odontológicos. Só emergência e cirurgia. Tá, e fábricas? As fábricas são permitidas, porém o atendimento tem que ter distanciamento. Certo, essas foram algumas dúvidas levantadas por alguns empresários, população, funcionários de estabelecimentos, que foram levadas essas dúvidas ao conhecimento da Secretaria de Saúde e também da Associação Comercial. Então, eles fizeram lá esse apanhado de dúvidas e ontem apresentaram essas respostas numa live e hoje nós trazemos aqui no Jornal da Onda esse resumo do que foi dito ontem e assim, ajudando a esclarecer ainda mais os empresários e a população de como funciona o novo decreto. Nove horas em ponto, Laura, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre uma campanha do Lar São Francisco de Piuí, que está fazendo uma campanha, pois eles estão precisando fazer a reforma da cozinha lá da instituição. Isso, Edgar, o Lar São Francisco de Assis de Piuí iniciou uma campanha beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para realizar a reforma da cozinha da instituição. A coordenadora do Lar, a Lilian, explica como será realizada essa campanha beneficente. Bom dia, meu nome é Lilian, trabalho aqui no Lar São Francisco de Assis como coordenadora. Nós estamos promovendo uma nova ação para a instituição, que será um estrogonofe no dia seis de fevereiro, a partir das onze horas da manhã, lá no CEMEI Laura Mota, né? Vai ser retirado lá no CEMEI Laura Mota. Esse estrogonofe terá o intuito de ajudar na reforma da cozinha da instituição, né? Nós estamos precisando fazer essa reforma aqui e decidimos por então fazer essa ação. Já conseguimos algumas contribuições, né? De pessoas da nossa cidade, de casas de material de construção e agora com essa nova ação nós podemos concretizar o que a gente está pensando. Então, nós gostaríamos de toda a ajuda, né? Da sociedade piuiense pra essa nova ação aqui no Lar São Francisco de Assis. Isso, o Vale Estrogonofe, ele custa vinte reais como foi mostrado aí na imagem e pode ser adquirido na sede do Lar São Francisco ou com membros da diretoria. A gente pode pedir informações no três três sete um setenta e oito noventa e seis. Vou repetir. Sim. Três três sete um noventa e oito eh setenta e oito noventa e seis. Ok, se você puder contribuir de alguma forma, será muito bem-vindo essa contribuição porque o Lar São Francisco faz um trabalho excepcional aqui na comarca de Piuí. Nove horas e dois minutos. Laura, uma notícia dessa semana é o aumento do litro da gasolina que subiu mais uma vez nas refinarias e esse aumento em breve chegará ao consumidor. Edgar, depois de tantas notícias difíceis, a Petrobras reajustou novamente o preço médio do litro de gasolina vendida nas refinarias em quinze centavos. O novo valor será de um real e noventa e oito centavos para as revendedoras e entrou em vigência ontem na terça-feira. O preço final aos motoristas dependerá de cada posto de combustíveis que tem suas próprias margens de lucro além do pagamento de impostos e custos com mão de obra. Abre aspas, os preços praticados pela Petrobras tem como referência os preços de paridade de importação e desta maneira acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio para cima e para baixo, esclareceu a companhia. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Amp, feito na semana entre os dias dez e dezesseis de janeiro, o litro médio da gasolina comum no país custava quatro reais quinhentos e setenta e dois centavos, o do diesel três reais seiscentos e oitenta e cinco centavos, o do etanol três reais duzentos e dois centavos e o botijão de treze quilos setenta e seis reais e cinquenta centavos. Muito bem, Laura, realmente o brasileiro não merece tudo isso, né? Essa, esses aumentos da Petrobras estão vindo assim com um curto espaço de tempo e isso tem nos assustado, porque o brasileiro não aguenta mais pagar impostos e não aguenta mais o aumento dos preços de consumo que, né? De, de consumo. Os produtos de consumo, o alimento, já tá tudo aumentando e dá aumento o preço da gasolina, é muito difícil mesmo. É, produtos de necessidade básica, né? Combustível é, é também um produto de necessidade e e a gente fica aí a mercê desses planos que a gente não entende do governo federal. Nove horas e quatro, Laura, muito obrigado pela sua participação, bom dia pra você. Eu que agradeço, Edgar, um ótimo dia pra todos. Bem, vamos trazer agora a repórter Sig Eichmeier com o giro de notícias do Brasil e do mundo. Estes são os destaques dessa quarta-feira. Brasileiros nascidos em setembro podem sacar ou transferir a última parcela do auxílio emergencial a partir de hoje. De acordo com a Caixa, são cerca de três milhões e meio de beneficiários. Governo federal lança a campanha Brasil imunizado, somos uma só nação para reafirmar o compromisso de levar a vacina contra a covid-dezenove a todas as regiões do país. A peça também ressalta os desafios que serão enfrentados. Adiado de fevereiro para março, início da produção da vacina de Oxford e da AstraZeneca no Brasil. A Rio Cruz aguarda a chegada de um insumo da China. Pelo menos sessenta países já registraram casos da variante do coronavírus descoberto em dezembro na Grã-Bretanha. Outra covid-dezenove que sofreu mutação detectada na África do Sul já chegou a vinte e três nações. As duas são consideradas mais contagiosas que o vírus original. Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos ao lado da vice-presidente Kamala Harris. Da Rádio Dois, sigue Ike Maier. São nove horas e seis minutos, vamos saber como fica a previsão do tempo com a Paula Soares da Climatempo. Nesta quinta-feira, a quantidade de chuva já diminui no sul do estado de São Paulo, entre a região do Vale do Ribeiro e o Litoral Sul. Essa região já foi muito afetada pela chuva no decorrer desta semana, mas ainda não para de chover e o tempo continua instável. Ainda pode chover em vários momentos e não dá pra descartar o risco de chuva forte. Nas outras áreas de São Paulo, inclusive na região metropolitana, na região da Costa Verde, no centro-sul de Minas, região da Grande Belo Horizonte, a tendência é de um dia com bastante sol e entre a tarde e a noite, as pancadas de chuva acontecem de forma isolada e com curta duração. Não há grandes alertas para essas regiões. Entre a região metropolitana do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o norte de Minas, o ar fica mais seco, o sol brilha forte o dia todo e não tem previsão de chuva. A mínima prevista para Belo Horizonte é de dezoito graus e a máxima alcança os trinta e um. A capital paulista também vai ter mínima de dezenove graus com máxima de trinta e um. Em Vitória, a temperatura chega aos trinta e três e no Rio de Janeiro faz calor e ainda não chove com máxima de trinta e quatro. Agora a previsão do tempo para Piuí e região. Para esta quinta-feira, vinte e um de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, com chuva tarde e à noite, a previsão é de cinco milímetros. Para esta quinta-feira, temperatura varia de dezesseis a trinta graus, pode variar também a umidade relativa do ar de quarenta a oitenta e três por cento. As informações são do site Climatempo. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção, porque tão importante como a precisão dos seus exames, é ver você saudável para aproveitar a viva. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete três três sete um nove cinco onze. Celular ZAP trinta e sete nove 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 meia cinco zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do celular. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. São nove horas e nove minutos, agora eu quero falar da festa em Capitólio, não é festa, né? É uma live que será realizada pela paróquia São Sebastião de Capitólio. Capitólio continua com sua programação em homenagem a São Sebastião, o padroeiro da cidade. Neste domingo, dia vinte e quatro, será realizada uma live solidária ao meio dia e meia com transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia de Capitólio. Esta live terá a presença dos artistas Caique Antônio, Tiago Chaves, Maurílio Silva, Daiana Araújo e Tiago Golarte. Toda a renda da live será destinada a manutenção da ação social Irmã Irene e da paróquia de São Sebastião em Capitólio. No outro domingo, dia trinta e um, a partir das quatro horas da tarde, será realizado leilão de gado virtual, também pelas redes sociais da paróquia e sorteio de uma moto zero quilômetro. Bem, são nove horas e onze minutos, encerrando por aqui o Jornal da Onda, só que antes eu quero trazer aqui um pedido. Nós temos aqui no Jornal da Onda um pedido de ajuda. O senhor Valdeci Soares está pedindo qualquer tipo de ajuda para a construção de um barracão para a mãe dele, a dona Maria. E o Valdeci está pedindo, pode ser uma janela, uma porta que ainda pode ser aproveitada, materiais aí de demolição de alguma casa, enfim, qualquer tipo de ajuda para construir a casa da mãe dele, um barracãozinho pra mãe dela, pra mãe dele. Então, fica aí esse pedido. Quem puder fazer essa caridade, o contato do Valdeci é trinta e sete nove nove oito quarenta e três quarenta e oito trinta. Qualquer tipo de ajuda será bem-vinda para realizar o sonho da mãe dela aí de ter o seu barracãozinho, a sua casinha própria, né? E viver feliz, isso que é importante. Nove e doze. Bem, são nove horas e doze minutos, encerrando o Jornal da Onda, o nosso tempo aqui já está mais do que ultrapassado, por isso eu quero que todos sintam-se cumprimentados e abraçados no dia de hoje, eu quero mandar dois abraços aqui para o Luiz Fernando, popular Luiz do Zé Lemírio, lá de Capitólio, meu professor na comunicação, ele diz que não perde o Jornal da Onda por nada, não é mesmo, Luiz? falou que ontem eh nós atrasamos ele a levantar da cama, porque ele ficou na cama ouvindo o Jornal da Onda e só depois que foi, né? Levantar e começar o dia. Luiz, muito obrigado, viu? Um abraço pra você, grande carinho que eu tenho, admiração pela sua pessoa, um abraço. Eu quero cumprimentar também os amigos aqui, vizinhos da Rádio Onda Oeste FM, da Coferbraf, que receberam hoje a a informação aqui de de um colaborador ali, falou Edgar, parabéns pelo jornal, todos os dias estamos aqui ligados eh no Jornal da Onda, acompanhando as notícias. Um abraço aos amigos da Coferbraf e também a todos vocês que acompanham no rádio convencional na frequência cem vírgula três FM e também em nossas redes sociais no Facebook e a transmissão. Jonathan, bom dia pra você. Bom dia Edgar, bom dia a todos. Lembrando, Edgar, nós não estamos de férias, nós estamos em decreto. Em decreto, é verdade. O que que acontece? Tem algumas pessoas que nos falar, a pessoa aproveita o o momento do decreto e vai fazer uma viagem, vai aí pra seu rancho, pra sua casa, enfim, cada um pensa, né? O que for melhor pra si, mas o momento é de cautela, nós temos que nos esforçarmos, porque algumas pessoas estão de certa forma sendo prejudicadas por isso. Muitos estabelecimentos comerciais fechados. Então, em respeito, primeiramente a você, a sua pessoa, a sua família e em respeito àquelas pessoas que de certa forma eh nesse período tem o seu serviço interrompido, nós devemos fazer a nossa parte, né? Se puder ficar em casa, fique, se tiver que sair às ruas pra fazer algum algo de emergência, fazer alguma compra em um estabelecimento que seja de seja essencial, que você utilize a máscara, respeita o distanciamento, higienize as suas mãos, vamos todos colaborar, nós temos que sair desse sofrimento o mais rápido possível e só tem uma coisa que vai vencer esse vírus, acredito que não é a vacina ainda, é a educação e o respeito de cada um de nós em relação a este momento. Não há outra solução se a gente não se policiar, não se portar diante daquilo que nós estamos enfrentando que é esse vírus invisível. Então, cada um de nós fazendo a sua parte e eu acredito que as coisas vão se resolver tão logo e é isso que pedimos a Deus. Nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quinta-feira pra todos nós. Até amanhã, às oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda.